Bom dia! Chovendo em Nossa Senhora de Socorro, Aracaju, Servite. Muito obrigado por essa chuva, assim. É um talificador de casaquinho, quer dizer, eu já estou, né? Meia, inverno chegou e hoje é a véspera de São Pedro. Não comemoro mais, gosto das comidas típicas. Deus abençoe a nossa semana. Vem de manhã, embora só sereno, pareça um dia, calma anunciar. Vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Vem de manhã e sem cessar, vigia a senhora. E sem cessar, vigia a cada instante. Que o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante. Que o fiel vai triunfar. Vem de manhã, sem cessar, vigia a senhora. Não sei se vocês viram, mas passou um, ele já falou bem rápido. Isso anda rápido. Agora o filhinho dele é que para essa corda aqui, que eu estou mostrando. Tá vendo o barulhinho dele? Olha, tá voando. A chuva não tem medo não. Chuva de bênção teremos. É a mandada dos céus. Gota somente nós temos. Chuvas rogamos a Deus. Chuva de bênção. Chuva de bênção dos céus. Gota somente nós temos. Chuvas rogamos a Deus. Sove, sove, chuva, chuva de poder. Sove aqui na minha vida, chove. Eu quero ver. Chuva de bênção, chuva de unção. Sove na minha vida, chove na vida do meu irmão. Benção essa chuva que vai naqueles lugares que estão precisando de chuva. A seca tem uns interiores para dar a colheita que eles fazem. E aqueles lugares que foram alagados, muitas pessoas morreram. Pessoas sem casa, o governo está ajudando. Eu posso estar sustentando e suprindo essas famílias. Em nome de Jesus. Amém. 28 de junho de 2022. Tchau.